Música É um flor de tudo, é um beijo, um carinho É um sino tocando, a perna no cio É alguém se chegando, é o que ninguém viu É discurso, é promessa, é o mar, é o rio Vida é revolução, é deixar conquistar É uma velha canção, Deus nos deu, Deus dará Vida é solidão, é a cruz, mas o mar É partir sem razão, é voltar por voltar Vida é palco, é plateia, é cadeira vazia É rotina de estreia, é sair de uma via É um sonho tão bom, é a briga no altar Vida é um grito de cor É um banho de mar É interna, é verão Vida é mentira, é verdade E quem sabe a vida é da vida vazão